Música Tá no topo da pirâmide depende de você A vida e seus caminhos o que você vai fazer Enfrentar ou se esconder, batalhar ou se render Estruturar o seu caminho pra poder crescer Tá no topo da pirâmide depende de você A vida e seus caminhos o que você vai fazer Enfrentar ou se esconder, batalhar ou se render Estruturar o seu caminho pra poder crescer Sigo avante adiante pra manter o sonho vivo Detetrizando na presença de componentes convosivos Dribla vida que me vem com jogadas de empre... Escrevi um blues inspirado em Tassim Mal comecei a cantar e hoje não tá assim Por isso eu chamei ele, será que tá aí? Porém na primeira vez eu nunca estive aqui Infelizmente eu falho na... Eu vi o que cês querem ver? Sáquem! Eu vi o que cês querem ver? Eu vi o que cês querem ver? Sáquem! Aí, primeiro parabéns pro Guilherme aí, certo? Se a gente passa a encostar na casa de novo Aí Aí O Splinter vai chegando, tio, rap, name, beat Pois é escuro, mas não é um explícito Você não encaixa no beat No hit pode encarar Tá ligado, o hit é de calma Mas o cara não me assusta, tem que rimar Eu vou rimar, pode ir pra Eu me encaixo no começo Porque no mundo eu vou rodar, vou rodar Fazendo rima, represento a lira Então se liga, manda o meu rima, qualquer estilo Pode rodar, pode rodar Meu parceiro não é improvisada Mas se você eu rodar e perder todo o lugar, dá dinheiro pra nada Isso que é coisa do meu parceiro Nesse processo inteiro Você tem que ganhar e morrer Fazer um cristalho no que você tem Eu rodo, rodo mesmo Hoje eu tô em um peão Vou rodar a sua cara e arrumar seu coração Aê, tô louco pra me arrancar meu coração Rap, isso é estranho Arrancar meu coração, minha alma rima Tipo o Doutor Estranho Se é que entende, não é o parceiro Rap, é raciocinado Por isso que o filho chega a improvisar Você fala que é uma ponte pra Se você for fixa, só hoje eu vou te doutrinar e elevar Então se liga porque a gente vai te salvar Você tem a maior que eu também tenho meu rapá Dizendo a mais provar, pode par Splitter vai chegando, meu parceiro aqui no rap Lógico que o meu nível vai elevar Mais fácil meu nível elevar E não deixar que ele sempre me leve Eu vou elevar porque eu sou minha Eu vou elevar na minha honra E também na disciplina E também na vida que vai mudar Física na era eu chego perfeito Vocês decidem família Barulho para o Splinter Barulho para o escuro Escolha 1 a 0 É isso mesmo Termina com essa senhorita Termina de votar ontem volta Certo? Vai que vai De Daniel Piel Chega a podinha Põe a mão pra cima, caralho Rô, rô, rô Rô, rô, rô E aí, vocês querem o quê? Sotaque! Vocês querem o quê? Sotaque! Se liga que eu tô aqui na contenção Vai rolar sangue e não é de menstruação Então se liga que eu vou te levantar Porque é a pena que isso é ganhar pra te acordar É, é pelo improvisado, hein? Quando o homem fala isso, as meninas falam que é zoado Não tem nem futuro, não tem regredo Depois fala que eu tô tentando de respeito É zoado? Você quer reverter o quê? Você quer reverter o quê? O que é que tem a ver? Falou de menstruação Falou de menstruação Falou de menstruação Que vai dar ideia Isso é de verdade E diz aí, rapina Ninguém vai destruar Essa é a praga que o vento não existe E aí, rapina E aí, rapina Diz com Deus que você tá falando a respeito Eu acho que... Maceu E aí, rapina Maceu E aí, família Que que será que vai ser decidido aqui? ZVC, Zaria A patéia decidiu O que é que tem a ver? 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 Quem que é terceiro foi a mão pra cima dessa porra! Foi a mão pra cima dessa porra! Aí Geraldo está no pitão aí mano, aí Geraldo está aí ó Lembrando para mim, mua caralho ó Vamos fazer rapazulou Vai Vou, 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 vou Hoje que vem para ter o balde Geraldo e Geraldo e Sem limite é pra já o 1 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 SANGRE! O rap sítio é o ponto da gangue O que vocês querem ver? SANGRE! Aí, aí A sua frase me coloca, fica esposa Escrita e chega, você fala merda Cê tá ligado que agora lá no rap Não direito, cê quer falar de menstruação Enquanto o mundo está sangrando Tá ligado pelo peito Aí cê tá falando muito de menstruação, tá ligado? Mas hoje que você é que tá menstruado O que vocês querem ver? Coloca esse assunto E mostra que eu procedei Mano, nada a ver Por isso que tem que nós chegando ao rap e não proceder Tô ligando a esse lado, meu parceiro É o rap de procedência, eu digo a esse lado Nós somos o rap de vontade de você A vontade de me sentar voando Ninguém é a roupa sempre nenhum do rap Eu sou otário É o rap que vai rodar Hoje é o seu sangue que eu vou tomar Otário, parceiro, rap você é do sal É melhor o seu otário do que passar vergonha e rimar mal Isso é culpa da pessoa Se ele mandou pra caralho Nesse contradito, seu verso acha que foi do versado Eu rimo mal, não vai dar sua conta Até porque não é você que paga as minhas contas Então se liga porque eu vim pra aprender E com certeza não é você que vai ensinar Faz parte, meu parceiro, é que eu quero vergonha e rimar Eu vou dar sua conta Mas ninguém que tenha bem com uma corrida Você é retardado tio Lota pra escola, vai estudar pra uma levar Eu vou dar minhas com que é do arte Eu vou entrar na corrida também Isso aí faz parte Então se liga, deixa eu te mostrar Hoje é seu convívio que vai ensinar melhor Faz parte, meu parceiro, aqui no rito Faz parte, tipo geografia, tio Eu vou dar minhas com que é do arte Se é que entende, meu parceiro, é tatona Do arte, tira o arte, pois é grito Faz uma maconha Eu não fumo maconha Mas eu sei que tá aí, é o atrasado da cegonha Então... Aê mano, presta atenção Aqui eu mando mesmo que manda de improvisação Então se liga que eu sempre vou passar Porque onde eu chego, eu chego pra representar ... ... ... ... Cê é louco, minha, tela é pesada ... ... Seja de menstruação ou não Tem sangue pra caralho Aê Muito barulho para cima do splinter Barulho para as irmãs da school E o sucesso de família é seu mesmo É o ouro branco, o pau mágico e o poder de um Rolex Na favela com fome atrás dos Nike Air Max Os canela cinzenta que não tem nem...